Seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a bola das amigas, da amiga comigo Porque eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Porque ela volta a cena de pé pra ficar comigo Porque eu sou... Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a bola das amigas, da amiga comigo Porque eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Seu esquema preferido Eu sou pequeno, mas eu sou, 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 eu